Várias motocicletas foram apreendidas durante uma blitz na manhã de hoje na avenida Arthur Thomas. A galera acha que pelo fato de ser moto, não precisa pagar imposto, não precisa pagar nada, licenciamento e sai andando. A hora que cai na blitz, acha que vai, ó, eu sou trabalhador e tal. Mas e daí, velho? A lei é pra todo mundo, cara. O caminhão guincho da polícia militar teve que fazer duas viagens durante uma blitz que durou três horas. Aqui na avenida Arthur Thomas, aqui na altura do Jardim Bandeirantes. São motos de várias potências. Grandes, pequenas, tem bis também. As principais irregularidades. Sem a carteira nacional de habilitação, a CNH vencida. Carteira nacional de habilitação falsificada também. E o detalhe, durante esta blitz, um homem acabou sendo preso por receptação. Por quê? Os policiais puxaram a placa e viram a situação do motor e o motor era roubado. O homem foi encaminhado por receptação até a central de flagrantes. E a blitz aconteceu exatamente na avenida Arthur Thomas, aqui no Jardim Bandeirantes. Então, não adianta ter muita fé. Se você não estiver com os documentos em dia, as motos devem ser apreendidas. Hoje, em um dos pontos de bloqueio, foi abordada uma Honda Bis e, ao ser consultado ali o número do motor, batia em uma outra motocicleta que havia sido furtada anteriormente. Nessa blitz de apenas três horas, onze motos apreendidas com várias irregularidades. Por isso que tem que andar direitinho, né? Sim, além das infrações de trânsito, nesse ponto de bloqueio específico, foi apreendida essa motocicleta e encaminhada para as providências juntamente com o condutor. Carolina, por isso a importância de andar com a documentação em dia, né? Isso mesmo. Todos os dias estão sendo feitos diversos pontos de bloqueio, em pontos estratégicos da cidade. E de extrema importância, sempre andar com a documentação toda em dia.